Oi, aqui é a Tássia de Carvalho. Eu sou jornalista e publicitária. Sou uma mulher negra. Cria nas áreas mais periféricas de cada cidade. Atualmente, eu moro na zona norte do Rio de Janeiro e no meu último aniversário, eu resolvi fazer uma coisa especial para me reconectar com a minha ancestralidade. Desde que eu soube que existia um memorial onde foi o epicentro do Quilombo dos Palmares, eu resolvi que eu tinha que conhecê-lo imediatamente. Não importava como. E aí, eu embarquei numa aventura. E hoje, te convido a embarcar junto comigo. Começamos a viagem saindo da capital alagoana, Maceió, e encaramos cerca de uma hora e meia de estrada até a União dos Palmares, na Serra da Barriga. Para conhecer o Quilombo, contamos com a guia Thaís Dandara, nascida e criada na região. De tão conhecedora da serra, ganhou o apelido de Dandara. Sou palmarina, nasci e até hoje vivo em União dos Palmares. Sou alagoana, mulher negra, afro indígena. A Serra da Barriga, para mim, é uma segunda casa. Eu conheço desde os meus quatro anos de idade e caminho por aqui desde os meus quatro aninhos de idade. E vou apresentar para vocês toda essa história do parque e do Quilombo. Sejam muito bem-vindos ao memorial, ao parque Ocuabô, mais uma vez. Bem-vindos. O Quilombo dos Palmares, ele se desenvolveu na área mais fértil, mais verde do nosso estado. Nós estamos na zona da mata do estado de Alagoas. Foi essa terra fértil, nesse verde da zona da mata, que Palmares surgiu. Primeiro, fomos até dois museus que ficam dentro da Universidade Federal de Alagoas. Lá, podemos conhecer artes locais feitas por descendentes do Quilombo do Muquém. Depois, subimos a Serra da Barriga, para onde foi o epicentro do Quilombo dos Palmares, junto com a Dandara. A batalha mais sangrenta aqui foi o 6 de fevereiro de 1694. Então, desse alto desce o morro, Morro da Graça. Vidas sucubiram, vidas foram tiradas. Grupos morreram, se suicidando, se matando. Grupo de suicídios aconteceu aqui, na última batalha, o 6 de fevereiro. E essa paisagem, essa talaia, além de trazer essa paisagem, também conta essa história triste, fato, que aconteceu na época do Quilombo dos Palmares. Ao chegar no Quilombo, Dandara saúda os ancestrais. Depois, começa a contar a história do Quilombo. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo. O Brasil passou por 400 anos de exploração, quatro séculos. E só um século resistiu Palmares. Palmares conseguiu resistir durante um século, 100 anos. E durante esses 100 anos de resistência, coisas boas também aconteceram nessas terras. festejos, festas também aconteceram por aqui. Então, eles não apenas vivenciaram a dor, a morte e as guerras, mas também eles vivenciaram coisas muito boas e partilharam essas coisas dentro do Quilombo dos Palmares. Então, da mesma forma, como hoje a gente se diverte, a gente procura se divertir, no Quilombo também existia essa diversão. E para isso, foi construído no Quilombo um espaço da festa. Era o espaço entre o Malungo, o Curumim e os Ereis. Era o espaço do encontro entre Malungo, Curumim e Ereis. E era nesse espaço que toda a manifestação artística e cultural do Quilombo era partilhada. Então, esse espaço era chamado de Batucajé, o espaço do samba do batuque e da alegria. E era nesse espaço onde acontecia a capoeira, o maculelê, o samba de coco e o toré indígena também. E todos esses povos que viveram aqui nessas terras, o povo banto foi o povo mais importante. Foi o povo que traz essa gama de conhecimentos africanos para essa terra. E nós, povos alagoanos, somos descendentes dos povos bantos. Carregamos já nossas veias, sangue de banto e sangue de caeté, além também do sangue aratu, que são os povos que povoou todo esse território aqui e também esteve presente na história do Quilombo dos Palmatos. Estar ali é indescritível. Muitas vezes o choro escorre dos nossos olhos aleatoriamente. É muita emoção saber de onde viemos, pois sim, acredito que parte de mim veio dali. Após visitar o Quilombo, seguimos para o Muquém para visitar os artesões das nossas obras favoritas lá do museu. As peças custam a partir de R$ 10,00 e são imperdíveis. E comprando uma peça, você acaba ajudando também no sustento e na geração de renda e na economia local. Então, vale muito a pena. Mas a certeza que eu tenho é que não tem viagem melhor para você fazer, se você for afrodescendente, do que conhecer o Quilombo dos Palmares e saber mais sobre a sua história. Na hora de visitar, valorize o guia local. A Thais faz parte de uma associação de moradores. E lá tem guias que podem te levar até o Quilombo dos Palmares para você conhecer essa história por quem vive ali. Procure os guias locais e saiba sua história. Saiba mais sobre você mesmo. A Thais faz parte de uma associação de moradores. A Thais faz parte de uma associação de moradores. O que é isso?